Bom, eu venho aqui Gente Agora o que começou Vocês lembram que quando o presidente Lula Foi pro governo, né? Ele subiu a rampa e tudo mais Vocês lembram que eles estavam dizendo Que o Lula era uma outra pessoa Que o Lula já tinha morrido E que tinha uma pessoa usando uma máscara De Lula, né? E que o Lula real já havia falecido E que em breve iriam descobrir Que era um clone do Lula Uma pessoa com uma máscara, né? Então, assim A gente já viu muita coisa absurda, né? Até hoje tem gente que fala que não é o Lula Que aquele cara lá é um sósia do Lula Com uma máscara ou com uma Sei lá, uma Um tipo de cirurgia aí, né? Do rosto, enfim, né? E agora, mais uma História mirabolante dos bolsonaristas Vamos lá Bom, eu venho aqui fazer um questionamento Será que esse senhor fez realmente uma cirurgia de quadril? Eu não sou médica Não sou entendida no assunto Mas eu sei que o nosso corpo Com o passar da idade Fica mais difícil a recuperação E por ele ser um senhor de quase 80 anos Eu acredito que demoraria um pouco mais Para ele estar andando assim Teria que fazer fisioterapias Né? Isso é um entendimento meu Né? Se houver algum médico ou fisioterapeuta Que ver esse vídeo E puder me explicar Como isso é possível Eu ficaria imensamente grata Porque realmente eu não entendo Se ele fez uma cirurgia desse porte Ele deveria no mínimo Estar fazendo fisioterapia E andando de cadeira de roda Ou de andador Deixo aí o questionamento Se alguém puder me responder Agradeço Ai meu Deus do céu Gente, como o bolsonarismo é louco Não, gente Será que eles estão achando que é um outro sósia já? Ele tem o quê? Uns três, quatro sósias já? Gente Hoje em dia Hoje em dia As operações são minimamente invasivas São muito rápidas, né? E o Lula A gente deve lembrar Que o Lula é um cara preparado O cara faz exercício O cara se exercita Gente O Lula foi um dos melhores Foi um dos caras top Aí vamos dizer Então quer dizer que o Lula inventou essa história Para quê? Para que o Lula inventou essa história? O que ele ia ganhar com isso? Ó gente Vamos inventar uma história que eu vou Vamos inventar uma história que eu vou operar Só que depois que eu operar Eu já vou aparecer É num vídeo Com um tempo um pouco menor Que as pessoas esperavam de recuperação É, vamos fazer isso só para eles pensarem que é um clone Será que é isso, gente? Nossa, gente O pessoal não tem o que falar Ai faz esses vídeos bosta Ai, meu Deus do céu